E aí E aí E aí E aí E aí Galera, mais um vlog aqui no canal, começamos mais um vlog agora E eu decidi gravar porque eu vou dar uma organizada na casa Tá tudo muito bagunçado, sabe? Tem que lavar os lençóis da cama, tem que jogar uma água aqui no chão Tem que dobrar umas roupas do hotel Tem que lavar o cadeirão de alimentação do hotel que tá muito sujo E eu vou levar vocês comigo nessa minha aventura de faxina Na verdade não é faxina não, né gente? Porque faxina é quando a gente tira tudo do lugar E lava até a janela, vai, né? Então, isso é só uma organização mesmo E eu vou mostrar pra vocês a nossa rotina de mãe e filho Organizando casa e cuidando do bebê E é isso aí Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando um like pra mim Se inscrevendo aqui no canal E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer Vou começar pelo nosso quarto Que ele tá precisando trocar esses lençóis Precisando organizar a bagunça aqui de cima da penteadeira Precisando organizar a bagunça ali da sapateira E eu vou mostrando tudo pra vocês Depois a gente vai pro quarto do hotel, depois pro banheiro, depois pra cozinha, depois pra área Até deixar tudo limpinho Então bora lá pra nossa organização com o bebê E o hotel tá aqui, ó, pra quem tá perguntando Cadê o hotelzinho? Apareça Tá aqui brincando com o prendedor de roupa Filho, dá oi aqui, ó Aqui, ó Dá oi Oi Então bora lá organizar a casa com esse bebezinho Então, bora, partiu arrumar Música 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 De limpar meu quarto até eu começou a chorar E agora a gente vai dar uma pausa aqui pra fazer a mamadeirinha pra ele Porque eu acho que ele tá com fome Porque ele almoçou muito mal hoje Então eu vou fazer aqui a mamadeira básica, rapidex Música 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 Você quer a mamadeira, Théo? A mamãe fez Música 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 Agora enquanto o Thiago dá a mamadeira dele Eu vou limpar o quarto dele Que ele tem que jogar uma água rapidão lá E puxar Gente, é isso Faxina com o menino É parando toda hora Dando assistência Arrumando alguma coisa E agora enquanto ele mal a mamadeirinha dele Eu vou terminar a faxina E vocês vão acompanhar aí Terminar não, né? Vou continuar Porque ainda tem muita coisa pra limpar Música 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 Agora eu vou jogar tudo isso pra fora Que é o que pode se lavar Música 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 Terminei de limpar lá dentro, gente Tá tudo limpinho, organizado Os dois quartos O banheiro e o hall Agora é a parte mais chata Que é a parte aqui de fora Por quê? Porque tem que pendurar a cadeira Tem que empilhar a cadeira Tem que afastar a coisa Tem que limpar o treco Eu acho que é a parte mais difícil da casa Então, vamos lá O Teozinho vai ajudar, né? Teo, ele já tá aqui no andar de arzinho dele Se vai ajudar, mamãe Se vai ajudar Música 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 Gente, pode... Meu Deus, que alegria Pode ficar tranquilo Que quando ele tá no andar já E eu tô limpando a casa Eu fico sempre de olho nele Eu não saio de perto dele Então não tem perigo, tá? Né, filho? Vamos ajudar, mamãe? Música 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 Terminei, gente Já tá praticamente ano Hoje é umas 6h15 Eu achei que eu estava gravando Coloquei o celular E eu juro que apertei o play Mas não gravou Eu organizando o quarto Eu estou muito chateada A parte mais legal Que é botar tudo no lugar Não gravou Mas eu vou mostrar pra vocês, ó O quarto do Teozinho tá todo organizado O cantinho dele Aqui eu já dei uma organizada também Os ursinhos A cadeirinha Esse lado aqui é o do Iago Ele que vai organizar Não é eu E o meu quarto, gente Falta só colocar ações no travesseiro Eu já coloquei um lençol aqui na cama Falta eu colocar as folhas no travesseiro Arrumar umas coisas ali no berço Mas, ó Tá tudo arrumado Tudo no seu lugar Tudo limpinho Aqui também já tá tudo organizado E já coloquei também a roupa pra bater A roupa de cama que eu tirei Aí agora eu vou dar uma Organizada nas roupinhas do Teo do Varal Que eu lavei ontem E estão ali secando Estão ali fora E o Iago foi no mercado pra mim Comprar umas coisas pra eu fazer um pão E o Teozinho tá com o meu pai Lá na casa do meu pai Gente, eu gosto de dar faxina assim Jogando água Depois eu vou esfregando com pano Depois eu rapo Depois passo um pano com desinfetante Assim eu acho mais prático Mais rápido Ainda mais com o Teo Antes eu barria Depois passava o pano Mas eu acho mais prático Jogar água e puxar Porque já tira toda a sujeira De uma vez só E agora eu vou aqui, ó Catar as roupinhas de Teo Que eu acho que já secou Dá uma dobrada Guardar na cômoda E, gente, já tá escurecendo Olha o dia como tá Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Tá escurecendo já aqui E é isso, gente Agora eu vou dobrar Ah, o Andajazinho do Teo Tá ali secando Porque molhou na hora Que tava lavando a área Agora eu vou dobrar essas roupas E vou organizar Pra nossa rotina da noite Que é basicamente Banhar o Teo Dar uma jantinha Pôr ele pra dormir Pôr uma madeira Enfim Mas agora eu vou dobrar Essa roupa aqui Bora lá Agora eu vou arrumar Essas roupinhas aqui Na gaveta E é isso Já põe tudo dobradinho Assim, separadinho Os mijões Os borezinhos Tudo separado Porque fica fácil Na hora de guardar Gente O Teozinho Já tá assim Perdendo muita roupa Sabe? Ele perdeu muita roupa já E agora Tá praticamente Sem roupa E eu vou fazer Uma compra De roupas Pra ele Pela internet Gente Quando aparece Que é um top Tá? Que tá aqui embaixo Não é meu sutiã não Essa luz Ela tá bem folgada Eu usei muito Na gravidez Então às vezes Tá aparecendo no vídeo aí Mas não é sutiã É um topzinho Desse de academia Que eu ponho aqui por baixo Mesmo, tá? Então se mostrar Não tem problema não Mas voltando Vou fazer umas compras Pro hotel de roupa Porque ele tá muito sem roupa Gente Vou comprar já de dois anos Porque de um ano Que ele ganhou Ele já tá usando Vocês acreditam? Já tá servindo Ele tá com sete meses Indo pros oito E já tá servindo Então eu decidi Que eu vou comprar roupa Pra ele de dois anos E eu vou comprar Num site Que eu achei Na internet Que me indicaram Na verdade E eu vou comprar E quando chegar Eu vou mostrar Vou gravar tudo pra vocês Mostrando as roupinhas Vou falar da qualidade Se compensou Não Então fique ligadinhos Aqui no canal Que vai ter vídeo Falando sobre isso Bom gente Agora basicamente É a rotina da noite Eu vou deixar esse vídeo De rotina noturna Rotina da manhã Rotina do dia Pra um outro vídeo Tá bom? Hoje era só mesmo A faxina Geralzona aqui Então se você gosta Desse tipo de vídeo De faxina É só deixar o like Se inscreve no canal Pra eu saber Que você tá gostando Dos vídeos Deixa aqui nos comentários Sugestões Pra eu gravar vlogs Pra vocês Pode deixar aí Que eu vou tá gravando Vou tá tentando gravar E é isso aí Tá bom? Então super beijo Espero muito Se tenham gostado Tentei gravar Tudo que eu consegui Mas eu estou melhorando Nos vlogs Vai deixando aí O like Que eu tô melhorando Tá bom? Então beijo, beijo E até o próximo vlog Tchau